Olá, olá, amigos. Justiça que tarda é justiça que falha. E essa é a sensação que temos acerca da justiça no Brasil. Tramitam pelo país cerca de 100 milhões de processos que nos dariam a impressão de que um em cada dois brasileiros tem um litígio na justiça contra algo ou contra alguém. Mas não é bem assim. O poder público e as grandes empresas são os maiores litigantes. São aqueles que efetivamente mais brigam na justiça. O cidadão que entra na justiça é normalmente um sujeito paciente, conhecedor e rico. O pobre não está na justiça por desejo de ver a justiça feita. Para completar, os recursos são infinitos e a Corte Suprema é utilizada para muito mais do que ela mesma suporta. Cerca de 20% de tudo o que está no STF num volume assombroso já prescreveu, mostrando que justiça tardia é justiça ausente. Uma profunda reforma seria necessária, mas a palavra reforma é tão improvável quanto óbvia de não ocorrer. E não avançamos em nada num país que há décadas se vê absolutamente paralisado nos seus velhos vícios. Avança, democracia. Tenta. Avança. Avança. Avança.